Aí galerinha, tamo aqui na Multifilmes, já está fazendo a aplicação do filme e claro que eu defini de colocar o 100% transparente, na verdade é 80% transparente, tá? É o mesmo que a gente colocou no TTRS, aonde fica totalmente aquário o carro, mas ele não deixa passar calor e raio solar pra dentro do carro. Protege o painel e é lógico que a sua pele de boneca, né meu play? Então é o seguinte, tá fazendo a aplicação aqui e vou ali mostrar pra vocês o jogo rápido também, qual que é, se liga. Eles tem vários estilos, né, tipos de filme aqui, em relação a valores também, mas estamos colocando o Nano Cristal que é o mais top deles, desse 80%. Então, rapaziada, juro por Deus, velho, eu tava andando com o Sonic, às vezes a gente já acostuma, e literalmente, tipo assim, Eu andei no Sonic, é de boa e tá 100% transparente, batendo sol lá e não queima o braço nada, no quesito, você não sente aquele calor que tem. Fica bem fresco pra dentro do carro. E aí, agora que eu peguei a M13, a gente tá andando e ela não tem filme, a gente nota realmente a diferença que dá quando você pega um sol. Literalmente, você sente aquele calor do raio solar passando no braço e tudo mais. Então, é um produto bem massa, principalmente pra quem quer andar num aquariozão, que deixa o carro sempre mais zero, né, velho? Então tá na mão, meu play. Indicação Race Channel, é só encostar.